No terminal, para tanto aperte o comando e registrar a presença. Verificando se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão e apreciar os requerimentos oriundos dos desdobramentos das reuniões da Assembleia Fiscaliza. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios do deputado João Magalhães, presidente da Comissão da Administração Pública, encaminhando o convite para que essa comissão participe da audiência pública a ser realizada no dia 2 de setembro, às 14h30, no Plenarinho IV, com a finalidade de debater as implicações do projeto de lei número 492 de 2019, que revoga a lei 13604 de 2000, que cria a comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no Estado. do senhor Ricardo Hernani Lacerda Gonçalves de Oliveira, vice-corregedor do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.600, de 2014, no dia 8 de 6 de 2019. Do senhor Luiz Ricardo de Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale S.A., prestando informações relativas aos requerimentos nº 730 e 987, de 2019. da senhora Juliana Melo e Vargas, chefe de gabinete da procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho em Minas Gerais, terceira região, prestando informações relativas ao requerimento nº 997, barra 2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Essa presidência avoca para si a relatoria do relatório contendo os dobramentos da primeira reunião conjunta das comissões de esporte, lazer e juventude, de defesa dos direitos da mulher, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, de direitos humanos e do trabalho, da previdência e da assistência social, ocorrida em 12 de 6 de 2019, em que a secretária de Desenvolvimento Social prestou informações sobre sua gestão, referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de preposições que dispensam a apreciação do plenário. O projeto de lei nº 4095, de 2017, em turno único, de autoria do deputado Tiago Ulisses, que declara de utilidade pública a Associação Quilombola dos Moradores e Produtores Rurais de Pedra Preta, com sede no município de Minas Nova. Essa relatora opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto... Salve, emenda nº 1. Em certo, não tem discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Salve, emenda nº 1. Os deputados, cada um, por suas vezes, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contrário ou em branco. Como vota o deputado Sandro? Sim. Como vota o deputado Betão? Sim. Como vota a deputada Andréia? Voto sim. Então, ela não vota, não? Eu não voto. Isso. Então, o projeto foi aprovado. Salve, emenda nº 1. Salve, emenda nº 1. da Comissão de Justiça pelo processo nominal. Como vota o deputado Betão? Sim. A deputada Andréia? Eu voto sim. E o não também é sim. Ok, aprovado. Aprovado o projeto de número... Com a emenda, desculpa, a emenda nº 1 da Comissão de Justiça. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. A presidência informa que os requerimentos decorrentes da reunião da Assembleia Fiscaliza serão também apreciados nessa fase. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento do deputado Mauro Tramonte. O deputado que ele subscreve requer de vossa senhoria nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo Segovia em Belo Horizonte, pedido de providências para que viabilize o cumprimento da Lei de 23.137 de 2018, que dispõe sobre o pagamento de indenizações aos filhos segregados de pais com rancianize, submetidos a política de isolamento compulsório em Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Andréa de Jesus, Andréa Quintão, Ana Paula Siqueira, e a deputada Leninha. As deputadas e o deputado que eles subscrevem... As deputadas e o deputado que eles subscrevem requerem, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja formulada manifestação de apoio aos povos indígenas, Xocleng, Caiagang e Guarani, pelo julgamento do recurso extraordinário 101.7365. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, no Supremo Tribunal Federal, Praça dos Três Poderes, Brasília, sala de comissões, deputada Andréa de Jesus, Andréa Quintão, Ana Paula Siqueira, deputada Leninha. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas... Isso. Então, eu passo para a presidência, para o coronel Sandro, que vai proceder com a votação do requerimento, que também é de minha autoria. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. Retorno à presidência para o deputado Leninha. Obrigada, deputado Sandro. Requerimento do professor Irineu. O deputado que ele subscreve requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 103, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para que seja realizado um estudo pela comissão competente deste Tribunal de Justiça, de modo que a competência da Justiça da Infância e Juventude seja transferida para a vara cível ou da família naquelas comarcas onde houver mais de um juízo. Deputado professor Irineu. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu passo a presidência para a leitura e colocar em aprovação requerimentos resultantes da Assembleia Fiscaliza, da autoria minha e da deputada Andréia. Passa a presidência ao coronel Sandro. A deputada que aí subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3A do Regimento, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa 2705, de 2019, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de providências para dar celeridade à elaboração e implementação de planos estaduais de enfrentamento à pobreza no campo, de igualdade social e de juventudes, e à execução das ações do Plano Decenal de Políticas para Mulheres. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões de Esporte, Lazer e Juventude, Direitos Humanos, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Trabalho, Previdência e Assistência Social, de Defesa dos Direitos da Mulher. Assembleia Fiscaliza. Realizada em 12 de junho de 2019, que tem por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa 2705, seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providência para o desarquivamento do projeto de lei 4398 de 2017, que cria o Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, LGBT ou envia a esta casa de novo projeto com a mesma finalidade. A deputada que aí se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Interno, combinado com a deliberação da mesa 2705, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social o pedido de providência para dar viabilidade à execução física e orçamentária das metas da ação 4547, implementação do Centro de Referência em Direito Humano do Programa 0336, promoção de cidadania e participação social do PPAG 2016-2019, exercício 2019, de forma a garantir a manutenção dos centros. Vou colocar em votação dois dos requerimentos, à exceção do que trata da criação do Conselho Estadual, que eu vou colocar à parte, os deputados em votação, deputados e deputados que concordam com os dois requerimentos lidos que não se referem a que propõem a criação do Conselho Estadual de Cidadania, deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão, requerimentos aprovados. Coloquem em votação agora um outro requerimento da deputada Leninha, vou ler novamente, a deputada que aí se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da deliberação 2019, seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência para o desarquivamento do projeto de lei número 43.98.2017, que cria o Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, LGBT, ou envia a esta casa de novo projeto com a mesma finalidade. em votação, para encaminhar, eu encaminho o contrário, viu, presidente, a esse requerimento, e realmente, por não concordar com a existência de tais conselhos, existem muitos conselhos no Estado, e às vezes as coisas não andam, é muita burocracia. Em votação, os deputados e deputadas que concordam, que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por três votos a dois. Andréia. Não, eu estou lá. É o Sandro. Três a um. Três a dois. Três a dois. É, isso aí é... É... Requerimento aprovado por três votos a dois. É... Tem mais algum? Eu devolvo para ela. Tem mais dela aqui. Não, eu estou aqui. Ah, tá. É... Devolvo a presidência para a deputada Leninha. Bom, bom, esses aqui também são meus. Se for só de senhora, pode ser para a deputada Andréia. Não, eu estou aqui, senhor. Requerimento da deputada Andréia de Jesus. A deputada que subscreve, requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a situação das famílias da Vila Teixeira, no bairro Santa Tereza, Belo Horizonte, diante da possibilidade de cumprimento de ordem judicial, que implique o desalojamento dessa comunidade. Deputada Andréia de Jesus, os deputados e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo para a leitura e a aprovação para a deputada Andréia, requerimentos também de minha autoria. Excelentíssima senhora presidente de Direitos Humanos, a deputada Leninha, que subscreve, requer que seja encaminhada à governadoria do Estado em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Instituto Estadual de Floresta, a Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e a Comissão Estadual para Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, pedido de providência para que proceda com a assinatura e expedição dos termos de compromisso entre o Instituto Estadual de Floresta e os povos e comunidades tradicionais que têm em seus territórios tradicionais sobrepostos por unidade de conservação. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Leninha, que se subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a violência dos direitos humanos nas comunidades atingidas em empreendimentos de siderurgia em Santo Antônio, Siderça, empresa que possui um extenso plantio de eucalipto localizado, em sua maioria, no município de Varja Grande, do Rio Pardo. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Leninha, que se subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater o acesso à informação adequada como direito humano face às obstruções e violações cometidas pela empresa do setor de mineração. Em votação, requerimento às deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Retorno à presidência, a deputada Leninha. Em função de uma outra agenda no interior, eu preciso me deslocar agora, no final da tarde. Restam alguns requerimentos e o relatório da visita em Barão de Cocais, para ser lido. Eu passo a presidência para a deputada Andréia, que é co-presidente dessa comissão. Obrigada. 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 Passa a presidência para o deputado Coronel Sandro, para fazer a leitura e colocar em votação. Passa a presidência para o deputado Betão, para colocar em votação requerimentos de minha autoria e de autoria da deputada Leninha e deputado André Quintão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputadas e deputados, subscreve André de Jesus, André Quintão. Requer que seja formulada a manifestação de apoio aos povos indígenas pelo julgamento do Recurso Extraordinário 10.017.365 de Santa Catarina. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, no Supremo Tribunal Federal, Praças e Três Poderes. Em votação, os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência aqui, a deputada André de Jesus. Indágua, deputada Beatriz, se alguma matéria ser apresentada em face dessa fase. Sim, presidenta. Apresento... Posso apresentar? Apresento o requerimento, que ele é resultado exatamente da participação do nosso mandato no Assembleia Fiscaliza, onde nós tivemos a oportunidade de discutir e solicitar ao governo do Estado o desarquivamento do projeto de lei 33.12. de 2016, que institui a política estadual dos atingidos por barragens e outros empreendimentos e dá outras providências. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Indaga os deputados e deputadas presentes, se há alguma outra matéria para apresentar nessa fase. Presidente, o deputado Coronel Sandro tinha alguns requerimentos que ele queria apresentar, ele foi da Coro na outra comissão, aqui do lado do assessor dele vai buscar, porque ele é presente. Bom, como ele disse aqui fora do microfone, o Coronel Sandro pediu, pode aguardar a próxima reunião. Nesse caso... A presidência suspende a reunião por alguns instantes. Não, não precisa suspender, não. Ele apresenta semana que vem. É o relatório do fiscaliza. Ah, sim. Mas o relatório do fiscaliza é o André, a velhinha que vai apresentar, não é? Não entendi. Reaberto os trabalhos, repasso a palavra para o deputado Coronel Sandro para a leitura dos seus requerimentos. Proceder à leitura, presidente? Sim. Excelentíssima senhora, presidente da Comissão de Direitos Humanos. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, número 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para discussão sobre a imigração no Estado de Minas Gerais, com enfoque para o grande fluxo de imigrantes da região leste de Minas, dos municípios que integram a região de Governador Valadares, devendo ser convidada, dentre outros especialistas na temática, a ser abordada, a conselheira Rita de Cássia Lott Marques, da Diretoria Consular do Ministério das Relações Exteriores. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Essa presidência passa a ler o relatório contendo as propostas aprovadas com desdobramento das reuniões realizadas por meio da Assembleia Fiscaliza, em que essa comissão participou. Relatório da audiência de convidados da Comissão de Direitos Humanos, Plenário 4 da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no dia 12 de junho de 2019, às 14 horas. A finalidade da reunião era prestar prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, o CEDESE, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento do artigo 54 da Constituição do Estado. Recomendações. Em atendimento ao artigo 9º da Deliberação do número 2.705, de 23 de abril de 2019, apresentamos as recomendações decorrentes da reunião na forma dos requerimentos anexos. Esclareço que o presente relatório será anexado ao relato do presidente da reunião, que, por sua vez, será encaminhado à mesa da Assembleia. Indago aos parlamentares se tem alguma consideração a fazer. A presidência, nos termos da Deliberação de 2.705, de 2019, considera o relatório aprovado. Sobre a mesa, o relatório da visita é realizada por essa comissão em 4 de junho de 2019, no município de Barão de Cocás. Na ausência da relatora, a presidente irá proceder com a leitura do relatório. Presidente, a gente poderia solicitar a dispensa da leitura? A gente aprova, porque no Acum tem outras atividades, e vai ser publicado. Se todos estiverem de acordo, em votação o relatório da visita técnica, a presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa, e os requerimentos dessa oriunda e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia, o horário do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda a finalidade da Assembleia Legislativa, Legenda a finalidade da Assembleia Legislativa, Legenda a finalidade da Assembleia Legislativa, Legenda a finalidade da Assembleia Legislativa,